Oi amorzinho, tudo bem? Olha só, teve uma linda lá no meu Instagram que falou assim, teve uma ideia, né? Sully, ensina pra gente o delineado branco que tá super na moda, mais ou menos isso ela colocou. E eu sempre achei, gente, que não combina comigo, eu nunca fiz delineado branco, nunca fiz. O que eu tenho visto ultimamente é delineado duplo com preto e branco, tá? Mas todo branco eu nunca fiz em mim, não. Confesso que eu acho que não ficaria bem, eu acho que não ficaria bem. Mas como vocês pediram, né, eu vim aqui já pra fazer pra vocês, pra tentar fazer, porque é uma coisa muito difícil, é fazer delineado branco, é bem difícil. Vou prender minha franja, tá? Minha franja tá super grande, olha só, tô muito feliz com o crescimento dela. Eu fiz uma make aqui bem simples, ó, eu coloquei base, arrumei minha sobrancelha, né, pra ficar bem evidente essa parte aqui pra vocês. Não passei rímel ainda, vou passar depois. Depois eu consegui fazer o delineado, eu vou ver se eu passo um rímel, mas ó, nada demais. Base, blush, fiz só um fundinho aqui com uma corzinha mais marronzinha e coloquei um gloss, tá? Inclusive esse gloss, vocês vão perguntar que gloss que é. É da Natura, é da Natura Una, olha esse daqui, que a cor dele é o boca, tá? É o gloss boca, que realmente ele é muito bonitinho, que foi a Cintia que me deu, amiga! Bom, vamos lá, tô um pouco nervosa, tô um pouco nervosa, por causa de quê? Porque é difícil, gente, delineado é uma coisa difícil, porque requer muita prática. E aqui nós vamos trabalhar com delineadores lápis. Eu trouxe dois aqui pra vocês, ó, um da Colortrend e esse outro foi a Cintia que me deu, ó. É um mais simplesinho, um lápisinho mais simplesinho, tá? E o de cima é da Colortrend, de dois lápis brancos, são os únicos lápis brancos que eu tenho no momento, são esses. Eu acho que, obviamente, seria bem mais fácil fazer um delineado com pincel de delineador mesmo, líquido. Mas como eu não tenho, vamos tentar fazer com esses lápis, gente. Se eu não, eu não prometo sair a coisa mais linda do mundo, tá? Se você precisando. Por isso que eu já vim aqui meio maquiada. Meia não, já maquiada, vou só delinear do rímel. Primeira coisa, não precisar de um espelho. Ó, vou precisar de um espelho. Eu vou colocar aqui embaixo de mim. Ai, gente, pode ser... Pode ser que eu consiga ver daqui, porque aqui atrás da câmera tem um outro espelho, né? Então pode ser que eu consiga. Pode ser. Bom, eu vou fazer de um olho. Num olho eu vou fazer com o delineador da Avon e no outro eu vou fazer com esse lápis mais normalzinho, que é mais fácil de encontrar, tá? Aquele lápis branco que tem a pontinha com o montador, todo mundo encontra ele. Esse daqui é da Anycolor Cosméticos, tá? Que a Cintia me deu. E eu vou começar com ele, eu acho. Vou começar com ele. Olha o lápis normal, com uma ponta normal, ó. Tá vendo que eu vou dar uma apontada nele. Vou pegar o apontador aqui, vou deixar a ponta dele mais fina possível. E se for preciso ir apontando, ir desenhando, apontando, desenhando, eu vou fazer assim, tá, gente? Porque é uma pontinha fina. Ah, isso é porque você não tenta com o pincel. Não sei, gente. Eu acho que pincel com lápis, acho que vai demorar mais ainda. Se fosse já o pincel delineado, eu acho que seria mais fácil. Bom, tá aqui. Vamos começar, amiga. Ó, a ponta dele tá bem fininha. Ele não é tão pigmentado, tá vendo? Tem que passar várias vezes. Fazer um risco normal primeiro. Ai, deixa eu tirar esse espelho daqui que vai atrapalhar vocês. Vou fazer um risquinho normal assim, ó. Olha, quebrou a ponta. Outra ponta quebrada. Olha como já tá a ponta. Ó, que luta. Até então, assim, tá ok. Né? Assim é fácil de fazer. Só um risco mesmo. Agora quero ver um gatinho, amiga. Quero ver o gato agora aqui. Apontei de novo. E vamos tentar fazer o gatinho. Ó, vou passar mais uma vez aqui, com a mãozinha mais leve. Pra ficar mais branquinho. Assim. Tô com medo, cara. E vamos tentar agora puxar o gato. Ai, não vai dar o ar. Ai, o que vocês estão achando? Eu acho que fica mais bonito no duplo. O que vocês acham? Só ele branco, assim, não sei se eu gosto. Eu acho que ele junto com o preto, né? Tipo, o preto por baixo e ele por cima. Eu acho que fica melhor. Olha só. Ai, não sei se eu gostei desse gato. A gente tinha colocado mais pra cá. Calma aí. Vamos apagar. Com cotonete. Ó. Bom que sai fácil. E vamos inclinar mais a base do rabo do gato. Aqui, ó. Vai mais pra cima. Assim. Ai, caguei. Não tá pintando, gente. Não tá dando. Tá vendo? Ele não tá pintando direito. Não deu certo. Vou tentar de novo. Pera. Gente, olha. Tirei o rabo de novo. A gente tenta de novo. Porque tá difícil, amiga. E esse lado pra mim é mais difícil do que esse daqui. Então, vamos tentar novamente. Apontei de novo o lápis. Ó. Vou puxar um tentinho em cima. Tá bom. Só assim já tá bom. Porque senão vai dar merda. E vou puxar aqui, ó. Não gostei muito. Mas é um terminar make, né? De repente, a gente não terminou. Com o pincel de delineador, com certeza seria mais fácil. Eu não sei se tem alguma marca aí que já tenha na cor branca. Mas com o lápis normal é bem difícil fazer direitinho. Bem difícil, gente. É sério. É bem difícil mesmo. Não pinta direito. Ó. Vou passar aqui na linha d'água já. Também. Eu não gostei ele sozinho, não, ó. Tá vendo que não fica tão direitinho? Eu acho que se tiver um preto por baixo, fica melhor. Bom, vamos sentar no outro agora. Estamos tentando. Com o delineador da Avon Color Trend, branco, ó. Delineador retrato para óleo. Bom, vamos tentar o outro olho agora. Eu acho que eu usaria sim. Sem o gatinho, sabe? Primeiro porque é difícil de fazer o gatinho. E segundo porque eu acho que ficou mais bonitinho assim, sem o gato, sabe? Sem a ponta. Só assim eu acho que eu gostei mais. Mas como a gente fez o gato aqui, a gente tem que tentar fazer o gato aqui também. Vou puxar bem aqui. Tá muito grosso. A ponta dele tá bem grossa. Você viu que com esse lado aqui eu tive mais facilidade do que com esse? Ó. Só que eu achei esse daqui mais branco que o da Color Trend. E aí, gente? Ficou assim. Não gostei muito não, gente. Mas como vocês me pediram... Ó, vou colocar um lápis da Color Trend também aqui na linha da água. Aqui. O lápis no outro. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um delineado preto. Bem fininho. Embaixo desse. Será que dá certo? Será que eu vou fazer cagada, amiga? Se eu fizer cagada, eu vou tirar tudo e fazer de novo. Esse lado aqui ficou muito cagado. Esse daqui ficou bem melhor, né? Olha só. Bom, vou tentar agora fazer um delineado preto. Por baixo desse. Esse aqui sozinho ficou assim. Tá vendo? Que eu não... Sinceramente, eu não curti. Eu prefiro o duplo, tá? Então eu vou tentar aqui fazer o preto. Se eu cagada, já vou avisando que eu vou tirar e vou fazer de novo. Esse meu vizinho hoje tá impossível. Tá? Tá vendo? Se tivesse uma pontinha assim, ó. O delineador branco com uma ponta dessa, amigas de Deus, tava ótimo. Aí a gente ia conseguir. Olha meu vizinho. Tá vendo? Tá vendo? Ah, eu tô querendo cagar. Ó, acabei ali, me desconcentrei ali em cima. Mas eu vou esperar secar e vou passar o branco por cima. Mas olha, fica muito mais bonito no duplo, né? Então eu vou esperar secar esse preto que eu fiz aqui e vou passar o branco por cima. Vou fazer do outro lado. Pera aí. Olha aqui o outro. Como ficou muito mais bonito um duplo preto com branco, gente. Isso aqui que tá cagado, né? Será que eu já consigo arrumar? Pera aí. Vamos ver. Deixa eu passar um cotonete. Vou passar o branco aqui em cima. Entre o lápis branco, esse daqui, e o da Color Trend, de pigmentação eu fico com esse. Mas de praticidade na hora de passar, acho que o da Color Trend é melhor porque a pontinha dele é bem mais fininha, entendeu? Mas esse daqui é bem mais segmentado, gente, de fato. Pode. Só puxo aqui, ó. Tá vendo? Ai, ficou muito mais bonito o duplo, gente. Vocês não acharam? Ainda vai ser uma reforçada aqui também. Ó. Não ficou mais bonito ele duplo do que ele sozinho? Ficou assim. Deixa eu arrumar aqui, ó. Comentem muito pra vocês falarem o que vocês acharam. Eu vou agora passar um rímel pra gente terminar aqui nessa luta. Porque foi uma luta, sim, paz e graça. Foi uma luta. Esse lado ainda não tô feliz com ele. E cada vez mais tô cagando. Ó. Comentem. Comentem muito que eu quero saber a opinião de vocês que vocês acharam. Vou passar um rímel aqui e já volto. Olha, amigas. Acabei de passar um rímel aqui. Passei o da Mark Extreme, que vocês sabem que é um dos meus preferidos da Avon. Tô dando só um retoque aqui embaixo. De uma borrazinha ali, ó. Eu vou esperar você cair e aí eu arrumo. E aí? Já comentou? Já comentou o que vocês acharam? Ó. Eu achei que com o duplo ficou muito mais bonito, amigara. O que vocês acharam, amigara? Comentem muito aí embaixo o que vocês acharam desse delineado duplo. Qual você prefere mais? Ele sozinho ou ele com delineado preto? Eu, com certeza, gosto dele duplo. Achei que ficou bem mais bonitinho. Ficou bem mais elegante também. Deixe um like, então, minha amiga. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal. Pode botar mais sugestões de vídeo, tá? Tanto aqui quanto no meu direct lá no Instagram. Eu respondo sempre vocês, tá bom, amor? Eu amo quando vocês colocam sugestões de vídeo. Eu sempre procuro fazer. Porque eu gosto da opinião de vocês. Acho que une, né? Assim, soma com a minha opinião, com a minha lista de vídeos. E é sempre muito bom. Tá, beijão? Um beijo no coração mais lindo desse mundo. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui agora. Domingo. Domingo seremos aqui, tá bom? Beijão. Até lá.